Navega Brasil, oferecimento Schaefer Yachts, há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções, esta marca tem base concreta. Restaurante Rancho Açoriano, no Ribeirão da Ilha e Coqueiros. E sinta-se, more my! Olá, estamos chegando com o Navega Brasil, sempre mostrando para você o melhor do mundo náutico. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo com um catarinense que se tornou um dos maiores surfistas de ondas gigantes. De todo o planeta. Você vai conhecer a Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo mais fantástica do universo. E vai conhecer o Flyboard, um brinquedinho sensacional que está tomando conta do litoral brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Navega Brasil, que já está no mar e no ar. E hoje no Navega Brasil, vocês vão conhecer o Everaldo Teixeira. Mais conhecido como Pato. Ele nasceu no Balneário de Penha, teve uma infância difícil e se tornou um dos maiores surfistas de ondas gigantes de todo o planeta. Pato, queria te agradecer pela sua agenda, que eu sei que é muito corrida. Você veio para cá, né, cara, fazer essa entrevista especial aqui para a galera do Navega Brasil. E eu queria te perguntar, cara, queria que você nos falasse um pouquinho da tua infância. Você teve uma infância bem difícil e você foi superando todas as dificuldades até se tornar um grande atleta como você é hoje. Conta para a gente como é que você começou o surf e as dificuldades que você enfrentou. Eu sou filho de pescador, nasci na praia, nasci em frente ao mar, graças a Deus. Sempre via os surfistas pegando onda e tal, mas meu pai nunca deixou chegar lá. Eu nadei desde cedo, desde os seis anos de idade eu nadava, eu ficava livre no mar e tal. Mas eu nunca tive dinheiro, nós nunca tínhamos dinheiro para comprar uma prancha. E quando eu tinha 15 anos eu já andava de sorrisal super bem, alguém me deu um sorrisal e eu, a minha diversão na praia era o sorrisal. Então eu andava no verão, no inverno e tal. Então eu já tinha uma base boa, apesar de ser um sorrisal, mas eu tinha bom equilíbrio. Enfim, um garoto lá que gostava muito de mim, era amigo meu, filho do delegado da cidade. Eles tinham uma condição melhor financeira e tinham uma prancha velha jogada. E aí eles falaram, ó, pega essa prancha aí pra ti. Aí eu tinha uns cacharrão da minha avó, dei pra eles, uns calções lá que eu tinha de voleibol. E ele me deu essa prancha, a prancha era pesada pra caramba, pô. Eu morava em frente à praia, levava 40 minutos pra chegar na praia, porque carregando e tal, a prancha. A prancha era pesada, era um caiaque mais ou menos. Eu peguei essa prancha, em uma semana de surf, eu já tava surfando ondas de 2 metros. Deu um suelo no domingo, eu comecei numa segunda-feira. Dia 1º de agosto de 1990. Essa primeira semana eu dropei as minhas primeiras ondas na segunda. No domingo, eu já tava correndo a parede no mar de 2 metros. E quando eu saí de uma dessas ondas que eu não sabia ir pra cima e pra baixo pra ganhar velocidade, eu ia na parede reto. E quando vinha a junção, eu explodia na junção. Só que eu nadava bem, eu tinha coragem e tal. E quando eu saí na água, todo mundo me aplaudiu. É, valeu, não sei o quê. E aquilo me motivou ainda mais. E aí, cara, não parei mais. Eu tive a sorte de ter pessoas certas no momento certo. E uma delas foi uma pessoa muito especial na minha vida, que foi o Netão, chefe de equipe da Mormai. Em 92 eu conheci o Netão, em 91. Mas em 94 ele me convidou pra um evento da Mormai lá no Chile, em Arica. Isso que eu ia conversar com você. Bom, você explodiu pro mundo. Depois daquela onda gigantesca que você pegou, você saiu até na primeira página do jornal mais importante do Chile, de Santiago. Isso aí deu uma repercussão muito grande, né? Já te chamaram de brasileiro louco. Conta essa história pra gente. Então foi isso. O Netão me chamou pra um filme. A Mormai tava fazendo um filme no Chile. E naquela época era uma superprodução pra época. Tinha diretores, câmeras e tal. E o dono foi junto, morou? Que hoje, inclusive, é um dos meus melhores amigos. Ele foi com a família e tal. E a gente foi pra esse lugar em Arica. É o gringo. Não sabia de nada. Mal tinha a prancha certa. E o mar ficou gigante. E nós chegamos na praia e não acreditamos. O mar tava gigante, cara. Gigante. Aí eu peguei minha prancha e falei, vou pra água, né? Então tu tá louco e tal. Eu falei, não, vou pra água. Cheguei lá, pô, o mar nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Aí eu falei, agora que eu já tô aqui, vou pegar. Aí eu tentei remar pra cá, remar pra lá. Acabei não pegando nada. Arrebentou minha cordinha, quebrou minha prancha. Fiquei lá nadando. Não tinha experiência com o mar daquele tamanho. Fiquei nadando e querendo ir pro canal. Porque um monte de pedra na minha frente. Falei, vou morrer ali naquelas pedras. E aí a corrente me puxava pra baixo e eu tomava, tomava, tomava. Tomei ondas de 7 metros, 8 metros, 6 metros, sei lá. Na cabeça sem parar. Chegou uma hora que eu cansei. Falei, não, vou ter que sair pelas pedras, senão vou morrer. Aí saí pelas pedras e aí já tinha jornalista, já tinha todo mundo lá. Aí saiu no jornal que artista, artista, ator, não, ator brasileiro casa e se arroga. Que como nós estávamos fazendo um filme, eles acharam, pô, esse cara é ator, não é surfista. E aí tá, mas na verdade era um filme de surf e tal. Mas foi bom, foi melhor ainda porque chamou a atenção do Morongo, claro, que estava junto comigo. E no dia seguinte o mar baixou. E ficou tubular, 8, 10 pés perfeitos, tubos mais alucinantes que eu já tinha surfado na minha vida. E eu peguei, tipo, uma sequência de tubos, fui destaque da manhã naquela caída e o Morongo estava assistindo em cima da pedra. E aí ele falou pro Netão, cara, eu quero esse cara aí, cara. Porque até então eles tinham me convidado, estavam me pagando e tal, mas era uma coisa assim. Ele falou, eu quero esse cara aí na minha equipe, mandei ele pro Havaí e tal, não sei o quê. E aí tá na hora certa, no momento certo. E como você conheceu o Tawin? Quando você começou a pegar ondas realmente gigantes, né? Porque o Tawin mudou totalmente o universo do surf, né? A história de você pegar uma onda de 30 metros, sei lá quantos, na remada, você fica meio inviável, fica praticamente impossível. Como o Jet Ski facilita bastante a vida. Como é que foi o seu contato com o Jet Ski? E você que hoje é uma unanimidade nesse esporte no mundo inteiro. Cara, o Tawin, na verdade, é a evolução do esporte de onda grande, né? Do surf de remada. Até ali em 97, quando o Lerge começou com o Tawin, a gente ia em busca de ondas gigantes. Nós estávamos indo pra Mavericks, pra todos os Santos, pra Waimea, pra Phantoms, pra Himalaya. A gente pegava onda remando e puxava o limite. E aí acabou morrendo o Todd Chester, morreu alguns atletas nessa tentativa de ir mais longe, em busca de ondas gigantes, remando. E o Lerge apareceu com essa história do Jet Ski, que eles começaram com o Zodiac e tal, puxar, rebocar pra entrar nas ondas. E aí a gente sentiu aquilo, viu, tava no Havaí todo ano, viu que, pô, o Lerge tá lá, tal, não sei o quê. Minha primeira sessão de Tawin foi um dia do Hediacal e foi um Hediacal de 99, se eu não me engano, ou 2000. Mar gigante. Baía do Waimea fechando. Quando eu abri o mar nesse Hediacal, saí da água, 8 horas da manhã, exausto, tô saindo na igreja de Waimea, o China passa com o Cezinho e fala, quer fazer Tawin é agora. Eu, pô, não comi nada, é agora, pula no carro. Pulei no carro, a gente passou o dia inteiro no mar de 8 metros, 9 metros. Na época, por trás, né, que hoje, hoje a gente mede onda pela frente, seria 20 metros, 18 metros. Onda gigante, perfeita, aí eu passei o dia inteiro no China me puxando. Me apaixonei. Essa logística do jet ski que você leva pra lá e pra cá é meio complicada, né. Eu queria que você nos contasse como funciona essa logística de você, poxa, tá surfando no Havaí, depois você tá no Taití, daqui a pouco você vai pra Austrália. Como é que você leva, como é que você transporta o jet ski? Não, isso é a maior, isso é a coisa mais incrível que a gente conseguiu fazer no mundo. Porque, é, primeiro começa em Maui, né, a maior onda do mundo que a gente pode surfar de Tawin é de Aos, no Havaí, em Maui, na ilha de Maui. Então, a gente fica em Oahu, surfando, e quando o mar cresce, a gente vai pra Maui. Então, nós tínhamos que ter um jet ski em Maui, já começou por aí. Então, nós tínhamos um jet ski em Oahu, compramos um jet ski e mandamos de ferryboat pra Maui. Nós deixamos um jet ski em Maui. Aí, surgiu o Lerde novamente com a história de pegar onda gigante em Chopo, que era a maior paixão de qualquer surfista no mundo, pegar uma onda enorme daquela, um tubo gigante. No Taití. No Taití. Aí, nós compramos um jet ski na Califórnia, enviamos de navio pro Taití, fizemos toda a logística, deixamos um jet ski no Taití. Aí, tem a onda de Mavericks na Califórnia, no norte da Califórnia, que também é gigante, que é perfeita, que tem Ghost Trees, que é ao lado, que também é enorme, gigante, perfeita. Então, precisamos do jet lá. Compramos um jet ski lá. Resumindo, a gente tem aí uns 8, 10 jet skis no mundo inteiro e que a gente vai usando quando entram os suéis. Pato, queria te perguntar, como surgiu a ideia do programa Nalu pelo Mundo? Como surgiu esse projeto? Foi natural. Acho que tudo na vida tem que ser natural e isso foi uma coisa bem natural. A Fabiana, minha esposa, sempre viajou comigo desde que a gente se conheceu. A gente fez o primeiro filme, o Nalu. E, depois que a gente terminou o projeto, que levaram 5 anos gravando o filme e tal, a gente viajou para os melhores lugares do mundo, ela engravidou, nós tivemos nossa filha. O pessoal da televisão, do Multishow, assistiu esse filme e eles estavam numa renovação do Multishow. Era uma época em que entrou o diretor novo, o Guilherme Zatar, e ele queria coisas novas, queria reformular o canal. E aí ele assistiu o filme, ligou para o Melinho e falou, Melinho, será que o Pato não quer fazer um programa com a gente? Aí eu estava no Taiti, o Melinho mandou esse convite e falou, pô, não quer tentar fazer um programa, um reality da tua família. Tu não tem que fazer nada de diferente. Tu vai para os mesmos lugares que tu vai, tu faz a mesma coisa que tu faz e a gente só edita aqui. Falei, mas eu tenho minha filha, né? Ele falou, ótimo, tu vai parar de viajar? Eu falei, não, minha filha está sempre comigo. Aí ele falou, então pronto. Como é que a Nalu se comporta ao longo dessas viagens pelo mundo? Ela nasceu no mundo. Ela, com 20 dias, ela nasceu no Havaí. Com 20 dias, ela veio para o Brasil. Ficou 10 dias aqui no Brasil, entrei numa caminhonete, dirigi aqui de Florianópolis até o Chile, em Arika. 3.800 quilômetros. De lá, a gente ficou 3 meses lá, voltou para o Brasil de carro novamente, depois fomos para a Indonésia, depois fomos para... A gente nunca parou. Ela, desde o primeiro dia, 20 dias de idade dela, até hoje, ela nunca soube o que é realmente ficar alguns meses em algum lugar. Então, ela é completamente habituada a isso. Big Island! Big Island! Big Island! Dentro desses países, dentro de todos os países que você já viajou, que não foram poucos, qual que você mais gostou, qual cultura que mais te atraiu e as ondas que você mais curtiu? Papua Nova Guiné, sem dúvida, foi o lugar mais marcante da nossa vida até hoje. É uma cultura, assim, completamente diferente. Nós estamos no século XXI, internet, telefone, iPhone, iPad, aí não sei o quê. E os caras estão numa ilha lá em que não tem nada, não tem nem rádio de pilha. Foi, sem dúvida, o lugar mais legal e marcante da nossa vida. Qual o novo destino? Amanhã, na verdade, eu estou indo para Arika, que é o lugar onde a gente acaba sempre conversando sobre, porque é o lugar da minha vida. É o lugar onde... Onde tudo começou. Onde tudo começou e é o lugar onde eu amo. Acabei montando a minha base lá, minha base de treinos para ondas grandes. Se transformou a Arika, passo lá alguns dias, uns 10 dias, e aí depois eu volto. E a gente está gravando aqui o Brasil. É um projeto novo, é completamente diferente. Eu sempre tive uma paixão por aviação. Acabei fazendo alguns voos no decorrer dessas gravações, me apaixonando por helicóptero. Aí eu fui para o Havaí, tirei meu brevê. A gente acabou comprando um helicóptero em Boston. Eu voei desde Boston, Nova York, fiz todo o Norte Carolina, South Carolina, Flórida. Fizemos todo o leste do Caribe. E agora nós estamos gravando todo o litoral, desde o Norte até o Sul do Brasil. Para a gente encerrar aqui, um cara que está a fim de se aventurar em ondas grandes, seguir o seu caminho. O que ele deve fazer? Ele deve amar o surf. Ele deve realmente gostar. Eu tenho uma coisa que eu falo para todo mundo, para qualquer jornalista, para qualquer pessoa. Não existe sonho possível, basta acreditar. Só você ver. Pô, eu sou filho de pescador, estudei até a oitava série, numa praia em que nem tem muita onda. Acabei me tornando um dos surfistas de onda grande mais legal, assim, bem sucedido do mundo. Acabei virando piloto de helicóptero. Uma coisa importante na vida é você acreditar nos seus sonhos. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo mais fantástica do universo. Até já! Vem aí um novo empreendimento com o padrão AM Construções. Um lançamento AM Construções. Um lançamento AM Construções. Um lançamento AM Construções. Venha conhecer um dos lugares mais tradicionais da ilha de Santa Catarina. No restaurante Rancho Açoriano, você degusta os melhores pratos de frutos do mar, todos elaborados com ingredientes selecionados. Exclusivo a carta de vinhos e espumantes. Embarque nessa viagem gastronômica por terra ou por mar e desfrute momentos únicos que vão surpreender todos os seus sentidos. Restaurante Rancho Açoriano, aberto todos os dias a partir das 12 horas. No Ribeirão da Ilha e Coqueiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Navega Brasil. Oferecimento Schaefer Yachts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções. Esta marca tem base concreta. Restaurante Rancho Açoriano, no Ribeirão da Ilha e Coqueiros. E sinta-se Mormai. Navega Brasil está de volta e agora você vai conhecer um pouco da história da Volvo Ocean Race. Em seus 40 anos de história, a regata evoluiu consideravelmente. Da White Bread Race original, marcada pelo sentimento de aventura, para os grandes orçamentos e disputas profissionais que fazem parte da Volvo Ocean Race atualmente. Inspirado pelas conquistas do circo navegador inglês Robin Johnston, durante a Sunday Times Gold Globe Race em 1969, Guy Pearce e Anthony Churchill resolveram apostar em uma aventura um pouco diferente. Uma regata de volta ao mundo tripulada. Os dois levaram seus planos até o almirante Otto Steiner, da Royal Bridge Naval Sailing Association. Convencido pelo potencial da regata, Steiner buscou a ajuda do coronel Bill White Bread, um fabricante de cerveja, para criar a maior aventura de todos os tempos. Conta a lenda que todos eles se encontraram em um pub de Portsmouth, para fechar os últimos detalhes para a primeira White Bread Race, marcada para 1973. A competição inaugural largou de Portsmouth em setembro daquele ano e conseguiu 17 inscritos. Os barcos inscritos eram veleiros de cruzeiro de oceano comuns, com comandantes profissionais e tripulados por combinação de oficiais das Forças Armadas Britânicas e velejadores amadores, pronto para uma aventura inesquecível. Não há dúvida que essa primeira White Bread foi um enorme salto no desconhecido para todos os envolvidos. A flotilha seguiu a rota comercial do século XIX, usada por grandes navios de velas quadradas. As condições a bordo eram confortáveis se comparada aos padrões da competição atual, com cabines para tripulação, arcas frigoríficas a bordo, assegurando abundante fornecimento de alimentos, preparados, em alguns casos, por um cozinheiro. No entanto, a competição levou aqueles primeiros velejadores de circunnavegação para alguns dos ambientes mais perigosos do planeta. Prova disso é que três velejadores morreram na primeira competição. Mesmo assim, o conceito da regata totalmente tripulada de volta ao mundo foi declarado um sucesso. Ao longo de seis edições da White Bread, as listas e inscrições eram cada vez maiores. Após 25 anos de apoio contínuo, a White Bread deixou de ser o patrocinador oficial da competição, para a entrada da Volvo. Nas edições seguintes, a regata assistiu um desenvolvimento contínuo de tecnologia e design, culminando a introdução da classe Volvo Open 70, usada a partir de 2005-2006. A transição para essas máquinas leves de alta tecnologia fez com que as tripulações levassem ainda mais longe os limites de desempenho. Percursos diários com muito mais de 500 milhas são agora comuns. Na Volvo Ocean Race, em 2008-2009, o Ericsson 4 de Torben-Grael estabeleceu um novo recorde de singradura, 596 milhas náuticas em 24 horas. Um verdadeiro recorde. Enraizada no cenário mundial como um dos eventos mais difíceis do mundo esportivo, a Volvo Ocean Race atrai os profissionais mais talentosos da vela. Participam da regata campeões mundiais, medalhistas olímpicos e veteranos da American Cup. Todos em pé de igualdade para competir no desafio máximo da vela mundial. As novidades para a próxima edição da Volvo Ocean Race será um monotipo de 65 pés chamado Volvo Open 65. As equipes exclusivamente masculinas terão 8 velejadores e um tripulante de mídia. Já as equipes mistas, ou seja, com mulheres na tripulação, podem ter um representante a mais. Esta regra vale para o time que tiver no máximo 5 homens. Os times exclusivamente femininos poderão usar 3 mulheres a mais, que somam 10 velejadoras e um tripulante de mídia. Os barcos são idênticos, garantindo uma regata mais técnica e justa. O novo barco foi desenhado, desenvolvido e construído para ser competitivo nas próximas duas edições da Volta ao Mundo. O barco será equipado com o mais moderno sistema de comunicação via satélite do mercado. O novo barco é desenhado pelo escritório Fair Yachts Design nos Estados Unidos. A empresa fez 5 barcos vencedores nas 11 edições da Volvo Ocean Race. Mas as grandes novidades para a próxima edição é que o Brasil terá um barco comandado por Torda em Grael e duas stopover. A primeira delas em Recife, Pernambuco. E a segunda, Itajaí, Santa Catarina. A Vega Brasil dá uma ancoradinha, mas no próximo bloco nós voltamos mostrando para você o FlyBorge, um novo brinquedinho que está tomando conta de todo o litoral brasileiro. Você não pode perder. Até já! Navega Brasil. Oferecimento Sheffer Yachts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções. Esta marca tem base concreta. Restaurante Rancho Açoriano. No Ribeirão da Ilha e Coqueiros. E sinta-se, more my. Vem aí um novo empreendimento com o padrão AM Construções. Apartamentos de dois e três dormitórios, sendo um suíte, perfeitos para a sua família. Com três salões de festa, academia, sala de jogos, cinema, brinquedoteca, piscinas e playground. Área de lazer totalmente imobiliada e decorada. Central de Vendas. 3047-1800. Residencial Santos Dumont. Um lançamento AM Construções. Venha conhecer um dos lugares mais tradicionais da ilha de Santa Catarina. No restaurante Rancho Açoriano, você degusta os melhores pratos de frutos do mar. Todos elaborados com ingredientes selecionados. Exclusiva carta de vinhos e espumantes. Embarque nessa viagem gastronômica por terra ou por mar. E desfrute momentos únicos que vão surpreender todos os seus sentidos. Restaurante Rancho Açoriano. Aberto todos os dias a partir das 12 horas. No Ribeirão da Ilha e Coqueiros. Navega Brasil. Oferecimento Schaefer Yachts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções. Esta marca tem base concreta. Restaurante Rancho Açoriano. No Ribeirão da Ilha e Coqueiros. E sinta-se, Mormai. A VEGA Brasil está de volta e a partir de agora você vai conhecer o Flyboard. Um novo brinquedo que está tomando conta de todo o litoral brasileiro. Dá só uma olhada. O Flyboard, como é conhecido na Europa e nos Estados Unidos, é um aparelho onde o piloto calça as botas, que tem como base duas pequenas pranchas. Uma mangueira de 10 metros de comprimento é conectada à turbina do Jet Ski, diretamente às botas, impulsionando o piloto para frente ou para cima. A VEGA Brasil está de volta. Neste modelo, quem comanda a brincadeira é o piloto do Jet Ski. É ele quem controla a altura e a velocidade do Flyboard. Este brinquedinho chamou a atenção de muita gente esta semana na Lagoa da Conceição. E o que não faltou foi gente querendo voar na nova modalidade. Uma verdadeira sessão de vídeo cassetados. Com talento de sobra nos esportes náuticos, o campeão mundial de Jet Ski Alexandre Lenzi foi o introdutor da nova modalidade no Brasil. E deu um verdadeiro show de técnica e habilidade com o novo aparelho, o Flyboard. Essa novidade é o Flyboard, né? É um wakeboard voador com a propulsão do Jet Ski, né? Fornece a água pela mangueira e faz com que quem esteja no Flyboard possa voar sobre a água, né? Então é um brinquedinho novo, é legal, tem a sensação de estar voando ao mesmo tempo, né? Ir brincando, fazendo manobras, dá para dar backflip. Dá para fazer com tudo que a pessoa tiver condições de fazer. É muito difícil de andar? Não, o pessoal aí de primeira, assim, já estamos aqui hoje fazendo as demonstrações. Um já consegue ir de primeira, outro demora um pouquinho mais. Mas assim, é para todo mundo, não tem idade, né? Criança, adulto, gente mais velha, não tem peso também. É para todos. Você, como um super atlanta do Jet Ski nas Ondas e Freestyle, vocês pretendem realizar competições dessa nova modalidade no Brasil? É, o Flyboard, né? Foi inventado por um francês, já está nos Estados Unidos, na Ásia, Rússia, vários lugares. E agora no Brasil, né? E a partir de 2013 já começam as competições do Flyboard. E em relação à comercialização deste novo brinquedinho, como é que será feito? É, a gente está trazendo para o Brasil agora também. Já estamos abrindo as revendas aqui na Pronáutica, né? Também temos revendas já abertas no Recife, Salvador, Santarém e Belém. Então, esses já são os pontos que estão vendendo e também já estão dando as instruções, porque não dá para só vender, ele tem que vender e já dá um curso do equipamento de um dia para ensinar todos os detalhes, né? Perigo, o uso do equipamento. É isso, minha gente. O Navega Brasil dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, que volta no próximo sábado, a uma e meia da tarde na tela da Record News para todo o estado de Santa Catarina. Para você, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Navega Brasil. Oferecimento Schaefer Yachts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções. Esta marca tem base concreta. Restaurante Rancho Açoriano, no Ribeirão da Ilha e Coqueiros. E sinta-se, more my. Vem aí um novo empreendimento com o padrão AM Construções. Apartamentos de dois e três dormitórios, sendo um suíte, perfeitos para a sua família. Com três salões de festa, academia, sala de jogos, cinema, brinquedoteca, piscinas e playground. Área de lazer totalmente imobiliada e decorada. Central de Vendas 3047-1800, Residencial Santos Dumont. Com lançamento AM Construções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Venha conhecer um dos lugares mais tradicionais da ilha de Santa Catarina. No restaurante Rancho Açoriano, você degusta os melhores pratos de frutos do mar, todos elaborados com ingredientes selecionados. Exclusiva carta de vinhos e espumantes. Embarque nessa viagem gastronômica por terra ou por mar. E desfrute momentos únicos, que vão surpreender todos os seus sentidos. Restaurante Rancho Açoriano. Aberto todos os dias, a partir das 12 horas, no Ribeirão da Ilha e Coqueiros. Música Legenda Adriana Zanotto